Mas eu quero só dizer para você que existe, quando você for fazer o seu exame, você tem que conversar com o seu médico e pedir, ele fala, doutor eu quero a estimativa OMA, H-O-M-A, porque todo laboratório no Brasil faz estimativa OMA, se o médico não pedir, eles não fazem, que é multiplicar a glicemia, o açúcar no sangue, pela insulina no sangue e dividir, e aí vai dar um número, E esse número tem que ser menor que 1,97 Qual a conclusão que nós vamos chegar? Apesar da, o açúcar no sangue está normal, de acordo com o critério usado, como você tem uma insulina muito alta, você agora já é pré-diabético, sem saber Está aí a doença, eu vou dar para você um outro exemplo